Olá pessoas, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu venho trazendo 27 modelos fáceis de fazer de adega feitas com pallet, pallet reaproveitado, que você muitas vezes não vai gastar nada para estar pegando essa madeira e fazendo esses modelos de pallet, tá bom? Então, deixa aí seu like, se inscreva no canal e acompanhe o vídeo até o final. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.